Olá a todos, e bem-vindos de volta ao canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Hoje, vamos explorar um tema fascinante, porém muitas vezes subestimado, a síndrome de Bertolotti. Esta condição, embora rara, pode causar desconforto significativo e impactar a qualidade de vida daqueles que a experimentam. Vamos entender o que é a síndrome de Bertolotti, seus sintomas, diagnóstico e opções de tratamento. A síndrome de Bertolotti é uma condição caracterizada pela presença de uma articulação anormal entre a vértebra lombar, normalmente a última vértebra lombar, L5, e o osso ilíaco, que é parte da pelve. Essa articulação extra pode ser uma causa de dor lombar crônica e pode até mesmo levar à compressão de nervos adjacentes, resultando em sintomas como dor irradiada para as pernas e dificuldades de movimento. Os sintomas da síndrome de Bertolotti podem variar de pessoa para pessoa, mas geralmente incluem dor lombar persistente, rigidez e desconforto ao sentar ou ficar em pé por longos períodos. Em alguns casos, a dor pode se tornar aguda e incapacitante, afetando significativamente as atividades diárias e a qualidade de vida. O diagnóstico da síndrome de Bertolotti pode ser desafiador e muitas vezes requer uma combinação de histórico médico detalhado, exame físico e exames de imagem, como radiografias, ressonância magnética ou tomografia computadorizada. Identificar a presença da articulação anomala e avaliar seu impacto nos sintomas do paciente é fundamental para um diagnóstico preciso. O tratamento da síndrome de Bertolotti geralmente envolve uma abordagem multidisciplinar, incluindo medidas conservadoras, como fisioterapia para fortalecer os músculos ao redor da coluna lombar e melhorar a postura, medicamentos para aliviar a dor e a inflamação, e, em casos graves, procedimentos minimamente invasivos ou cirurgia para aliviar a pressão sobre os nervos e as estruturas adjacentes. À medida que exploramos as complexidades das condições relacionadas à coluna vertebral, é importante reconhecer a síndrome de Bertolotti como uma condição que pode afetar significativamente a qualidade de vida dos pacientes. Compreender seus sintomas, diagnosticá-la precocemente e implementar um plano de tratamento adequado são passos cruciais para ajudar os pacientes a gerenciar essa condição de forma eficaz. Continue acompanhando o canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas para mais informações e apoio. Até a próxima!